Já tive carro e grana E um monte de convites pra qualquer lugar Hoje eu só ando a pé Mas eu continuo a andar Eu tenho gestos atos e sei como devo andar Aprendi nos livros pra onde usar Um certo ar cruel De quem sabe o que quer Tenho tudo planejado pra te impressionar Luz do fim de tarde, meu rosto encontra luz Não posso compreender, não faz nenhum efeito A sua aparição será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão Mantenho o passo, alguém me vê, nada acontece Não sei porquê, cê não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Eu ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula, a fórmula do amor